Vida de Jesus, tá ok? A Nação de Jesus, Cristo, Anjo da Encarnação e a Vida Oculta de Jesus Editora Acadêmico, volume 1, Luiz Claude Filion Ele vai nos dar agora uma detalhação bem maior acerca do contexto do nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo Então vai falar sobre alguns aspectos, tanto geográfico, quanto histórico, quanto político E nos vai dar um quadro muito mais claro da situação Então eu quero proceder a leitura deste livro Principiando aqui pela página, vamos ver qual é a página, só um minuto Página 146, tá? Principiando aqui pela página 147, na verdade Página 147 em diante A gente vai trazer essas informações aqui, concluir esta aula Depois a gente dará continuidade ao tema Mas até aqui eu acredito que já tenha contribuído bastante Já tenha trazido informações muito importantes E de fato elucidado Elucidado bastante acerca desses acontecimentos, tá ok? Algo que pode com certeza fortalecer aí o seu ensino da escritura Fortalecer a sua fé, a sua pregação E com certeza ser um instrumento muito importante para a sua vida Então eu quero trazer aqui agora a contribuição Enciclopédia da Vida de Jesus, editor acadêmico Página 157, vamos lá O nascimento de Jesus foi marcado ao mesmo tempo Por um fato histórico que, conforme a mente do evangelista Lucas Serviu de data para fixar a época desse maravilhoso acontecimento E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto Para que todo o mundo se alistasse Esse primeiro alistamento foi feito sendo Sirene o governador da Síria Lucas 2, 1 e 2 É aquilo que já mencionamos em Mervis e Tenei Acerca das discussões em torno desse alistamento E das argumentações, das evidências que foram levantadas E que de fato corroboram para a verificação da autenticidade desse acontecimento Ok, então ele já trouxe bastante ilustrações aí nessa área Nada aparentemente mais simples do que essa afirmação Contudo, ela está cheia de dificuldades e tem criado um problema exergético Que depois de intermináveis discussões Não recebeu ainda a solução totalmente satisfatória Basta nos comentar aqui sumariamente os dados que Lucas nos proporcionou Manifesto é o duplo propósito que moveu o evangelista A escrever estas linhas Explicar porque Jesus nasceu em Belém Uma vez que sua mãe e seu pai adotivo estavam residindo em Nazaré Relacionando o nascimento com o acontecimento que interessava a todo o mundo O mencionado censo com todas as operações dessa natureza Consistia em inscrever registros públicos Consistia em inscrever em registros públicos o nome, a idade, a profissão, a fortuna, os bens Os filhos dos cabeças da família de uma comarca Cuja intenção na maioria das vezes era lançar sobre eles impostos O decreto estabelecido por César Augusto, primeiro imperador romano Alcançava, conforme o propósito dele, todos os territórios que fizeram parte das províncias romanas Reino subjugados ou aliados que dependiam do imenso e potente império Designado pela hiperbólica expressão de toda a população do império Nenhum outro historiador daquela época menciona isso Mas a habitual fidelidade de Lucas é suficiente E garantia de sua veracidade Tanto nesse ponto como em todos os outros Não somente isso, mas as evidências conforme levantado No estudo feito por Mervi Setene Nos indicando aí outros eventos próximos ao ocorrido E outras situações envolvendo as autoridades relacionadas nesta época Então temos aí essas evidências que de fato corroboram Mesmo que não há uma afirmação tácita Há essas evidências que estão aí colaborando em torno desse evento Arqueólogos, juristas e historiadores notáveis Por seu saber e por suas obras Reconhecem hoje que Augusto foi um administrador muito metódico E que a compilação de relações e de documentos estatísticos Era um dos traços distintivos de seu caráter Como as guerras civis que antecederam sua subida ao trono Haviam levado a desordem à administração E os recursos financeiros romanos Natural era que ele sentisse a necessidade de uma ampla reorganização Os documentos importantes dos quais só nos ficaram alguns fragmentos Demonstram isso com muita evidência Quando Augusto morreu, segundo o historiador Suetônio Foram achados três protocolos escritos com seu próprio punho E letra e unidos ao seu testamento Referia-se o primeiro aos seus funerais O segundo continha a enumeração de suas façanhas E tinha a ordem de serem gravadas sobre lâminas de bronze Que haveriam de ser colocadas no frontispício de seu mausoléu E o terceiro era o Previarium Imperii Da lista dos fatos existe uma cópia célebre Gravada na entrada do templo erguido em memória de Augusto Na galácia, citado por Mary C. Tenney Nesse documento se fala expressamente de três recenseamentos Um dos quais aconteceu no ano de 746 da fundação de Roma Portanto, pouco antes do nascimento de Cristo Jesus Do Senhor Jesus Cristo Interessante, né? Então, documento romano Mencionando a realização desse censo Nesta época, a época próxima ao nascimento de Cristo O Previarium Imperii desapareceu Sabemos, porém, graças aos resumos que deles fizemos Desapareceu Sabemos, porém, graças aos resumos que deles fizeram Os historiadores Tasto e Suetônio De que o assunto se tratava, conforme disse Tasto Indicava os recursos públicos Quantos cidadãos romanos e aliados estavam sob as armas do governo Além das frotas, dos reinos associados Das províncias, das tribos Dos impostos Das necessidades Temos aí como, de fato Este imperador Ele era muito específico A administração dele Foi, de fato, muito eficaz Muito eficiente Então, ele tinha tudo este cuidado Inclusive, ele legou Estas informações Que são tão úteis na atualidade Não é evidente que Para reunir esses dados Teria sido necessário Fazer recenseamentos em toda a extensão do império E até entre os povos aliados Por outra parte, historiadores posteriores Confirmam de maneira conclusiva Os dados de Lucas Inspirando-se em fontes até certo ponto Independentes do Evangelho Posto que acrescentaram minuciosos pormenores Conforme escreveu o historiador Suídas César Augusto Havendo escolhido 20 homens Dentre os mais excelentes Enviou-os por todas as regiões De povos subjugados E lhes encarregou De fazer um registro De homens e de bens Interessante, né? De fato, o imperador Tinha todo este cuidado Para fazer este registro E estes registros São registros independentes do Evangelho E que vêm coincidir com ele A fidelidade A seriedade com que Lucas trata As informações que ele elenca No seu Evangelho Elas são, assim, de um poder Tão grande Tão amplo Que, de fato, conduziram A conversão Aquele que até Merrius Cetene citou Hansi Sir William Hansi Que, ligado à teologia liberal Alta crítica textual Ele quis empregar uma viagem Por aquelas terras Para comprovar Sua intenção já era essa De antemão Comprovar Diversos erros Dentre as narrativas do Evangelho Especificamente As dos apóstolos Então ele foi para lá Certo de que iria comprovar A incongruência Daquelas informações Todavia Se viu surpreso Quando, analisando O texto O Novo Testamento E, analisando Os locais A que se referia Pôde constatar Não a incongruência Mas sim a exatidão E, diante disso Ele aprofundou A sua investigação Do Evangelho Olhando agora Com muito mais respeito Para o texto sagrado E, futuramente Pôde, então Se render aos pés Do Senhor Jesus Cristo Aceitando como Senhor E Salvador Graças à seriedade Do doutor Lucas Na tratativa dele Com relação às coisas sagradas Maravilhoso Como isso é tão importante E como isso é tão essencial Para nós Na atualidade Quando a igreja Leva Deus a sério Quando a igreja Leva a obra de Deus A sério Isso, de fato Muda a vida das pessoas Veja só Eu vou Vou me adiantar um pouco aqui Porque existem informações Que na verdade Já foram comunicadas Veja só Belém Aldeia ilustre Na história de Israel Conforme a profecia Miqueias 5.2 Que Mateus lembraria Mateus 2.4.5 O Messias Filho de Davi Deveria nascer em Belém Aldeia ilustre Na história de Israel Porque o próprio Davi Havia nascido Nela E ali tinha residido Tanto ele Como sua família Longe estava Augusto De suspeitar Que ao lançar Seu decreto Este serviria De instrumento Da providência divina Para o cumprimento Daquela profecia E aí temos O governo de Deus Sobre a história O governante Ao seu ver Apenas é um ato Burocrático Todavia A Deus Aquilo é o cumprimento Da sua máxima vontade Da sua lei Da sua ordem Do seu governo Do seu domínio Ok? Então os governantes Eles na verdade Eles muitas das vezes Se levantam Sob a permissão divina Mas também são abatidos Debaixo de sua autoridade Então temos aí Como o decreto Um decreto imperial Para o censo O que para eles Era mero ato burocrático Foi na verdade Um meio pelo qual A profecia Encontrou seu cumprimento O filho de Deus Nasceria na cidade De Belém Será chamado Nazareno Mas nasceu Na cidade de Belém São admiráveis Os caminhos do Senhor Tanto em suas sofisticações Como em sua simplicidade Ele se serviu do égito Do imperador pagão Para conduzir Maria e José A fim de inserir seu filho No cenário histórico universal Que contraste De um lado O chefe poderoso Do império romano Do outro Um menino Que ia nascer De uma humilde mulher De Israel Em uma pobre esterbaria Contudo aquele menino Triunfaria Sobre aquele imenso império E um dia Submeterá o mundo A todas as suas leis Conforme o direito romano Quando surgiu Um decreto De recenseamento Era costume Que cada um Se inscrevesse No lugar onde residia Mas para os judeus Conforme os antigos costumes Que os romanos Tinham tido Que os romanos Tinham todo o cuidado De respeitar Esses dados Deveriam ser apresentados Nas localidades Onde a família De cada cidadão Tinha a sua origem Aí liga-se A questão tribal A tratativa De heróis Para com os judeus De modo a respeitar As suas tradições Então para que isso Não fosse Um ato burocrático Totalmente romano Colocou-se Essa roupagem judaica Mencionando as tribos Então Requerendo que cada um Se cadastrasse Conforme a sua tribo Conforme a sua origem Então a coisa Pega uma cara Mais judaica E fica mais fácil Então essa é a questão Este uso Provinha da antiga Constituição do povo hebreu Por tribos Por famílias E por casas Em virtude do édito imperial Quando chegava A época fixada Que não era a mesma Para todos os distritos Habitantes da palestina Que não residiam No lugar de origem De sua família E um escrevesse Cada um em sua cidade Pois nela Se conservavam Os registros públicos Que entre os judeus Eram encarados De forma muito séria Escrupulosa E divide a questão Da genealogia Inclusive no retorno Do cativeiro Um instrumento Para comprovação De pertencimento A casta sacerdotal A classe sacerdotal Era a genealogia Comprovação De ter uma ligação Genealógica Com a tribo de Levi Ancestrais Na tribo de Levi Não somente isso Mas a tribo de Zadok Que se tornou A tribo sacerdotal Então judeus Já tinham este hábito De preservar Seus registros De origem E subiu da Galiléia Também José Da cidade de Nazaré A Judéia A cidade de Davi Chamada Belém Porque era da casa Da família de Davi Lucas 2.4 José pegou o caminho Para subir Expressão usada Para designar Uma viagem Para Jerusalém E seus arredores Porque de onde quer Que viessem Era necessário subir Para chegar naquela cidade Para José Aquela viagem Era estritamente Obrigatória Porque ele era Da casa e família De Davi E o representante Principal daquela Estipe célebre Conforme nos ensina As genealogias de Cristo Conservadas por Mateus e Lucas Maria esposa de José Acompanhou naquela Longa e penosa viagem Ela estaria Obrigada a isto? Assim acreditam De alguns autores Um supõe que Maria Possuía em Belém Algumas propriedades Que exigiam Que ela mesma Fosse se inscrever lá Mas esta hipótese Não justifica A dificuldade Que ela experimentou Para achar um local Onde pudesse Se abrigar Outros acreditam Que a presença dela Era necessária Porque Maria Também pertencia A família de Davi Mas entre os judeus As mulheres Não tinham necessidade De inscrever-se diretamente Os maridos O faziam por elas E pelos filhos O evangelista Diz que José Subiu a Belém Afim de alistar-se Com Maria Sua mulher Que estava grávida Lucas 2.5 A explicação Do narrador Sobre o estado De Maria Que estava grávida Colocada aí Parece indicar O verdadeiro motivo Pelo qual José Não quis deixá-la Sozinha em Nazaré Quando tudo Dava a entender Que estava próximo Ao nascimento da criança Além disso É possível Que ambos Fossem guiados Por uma celestial Inspiração Pelo menos Compreendendo Que Deus Era quem Estava dirigindo Os acontecimentos E que Era sua vontade Que Jesus Nascesse em Belém Para que se Cumprisse as profecias Que indicavam Aquela cidade Maria deve ter Se colocado Generosamente A caminho da cidade Entregando-se Sem reservas As mãos do Senhor Já indicado aí Na obra de Na obra de Mary C. Tenney Quando ele fala Acerca dessa questão De Maria grávida Colocando-se A caminho Uma situação Bastante difícil Uma situação De fato Bastante Constragedora E o risco Que correu Inclusive Não encontrando Um local Adequado Para pousarem Mas Uma das formas Mais lógicas De se olhar Para essa situação Para essa situação Uma certa estranheza Aqueles que estavam Uma volta Uma volta E que não compreenderam Muito bem O que aconteceu Ali Naquela família Certamente Maria Devia ter Tido Certa dificuldade Em permanecer Na sua cidade Sem seu marido E assim Preferiu Então Acompanhar José Nesta investida O que na verdade Viria somente A cumprir A profecia Bíblica Então Deus já havia Traçado esses planos Tudo isso Já estava de acordo Com a vontade Soberana De Deus Ele nos dá Aqui mais Algumas informações Acerca de Belém Veja só Jerusalém E Belém Distam entre si Apenas duas horas A pé Ficam porém Em regiões Inteiramente diversas Caminhando-se De Jerusalém As escarpas Montanhosas Ao sul Que quase Imperceptivelmente Formam suaves Vertentes De súbito O panorama Muda por completo Desaparece Jerusalém Construída No alto E com seus Vales Profundos Ao sopé Do monte De Sião E vai surgindo Pouco a pouco Belém A própria Povoação Está ainda Bem distante Mas toda a região Abre-se Para o oriente Divisando ao longe Por sobre A imensa Escavação Do mar morto Como um longo Muro O rio Jordão Nas encostas Das montanhas Longínquas Ocorrem Toda a região Vários fenômenos Próprios Da transição Dos campos De plantação Para o deserto É bem raro O panorama Que aí se apresenta Aos olhos Do espectador Que desse vale O planície Volta-se Para o mar morto São muitas faixas De vegetação A começar Pelas profundezas O próprio vale É um esplêndido Campo de Searas Um dos maiores Da Judéia Daí o nome Belém Que significa Celeiro de Pão Casa de Pão Fora desse vale Todo cercado Seguem-se as ribanceiras Aqui e ali Algumas pequenas plantações Quando então Começam os terraços Em que as oliveiras Florescem E dali vão Seguindo outros Com raras árvores Bem pouco copadas Que se estendem Até a região calcária Brilhando ao sol Árvores pequenas E sem galhos Como o fantasma No deserto Pois está localizado A margem do deserto Belém conseguiu Conservar o seu caráter Próprio Sem ser absorvida Por Jerusalém Embora esteja situado Nas proximidades Ainda hoje É a cidade Que conserva O comércio Com o deserto Onde os nômades Compram farinha Frutos E vendem seus queijos E tecidos Algumas informações Do autor Aqui acerca de Belém O que é interessante Aqui Como ele traça De fato Um quadro Que nos ilustra A situação Dessa cidade De Belém Em relação A sua vizinha Jerusalém Certamente A mais famosa Eu quero fechar Aqui a contribuição Com a enciclopédia Da vida de Jesus Na página 156 Falando acerca Do ano Do nascimento De Jesus Veja só O ano Do nascimento De Jesus Qual teria sido O ano Do nascimento De Jesus Cristo Não é possível Determinarmos hoje Com certeza Essa data Que há muito tempo É objeto de discussão E cálculos Existe um problema Sério Com relação A marcação Da data Do ano Correto Do nascimento De Jesus Cristo Que é o que ele vai Tratar aqui Um erro cometido Posteriormente Certamente os calendários Não se ajustaram No momento Do nascimento Do Senhor Jesus Cristo Geralmente É a nação Que impunha Seu governo Que tinha lá Suas formas De datação Os gregos Marcavam Pelas Olimpíadas Os romanos Marcavam Pela fundação Do império Da república E os judeus Tinham também Suas formas Por exemplo Depois das guerras De libertação De Judas Macabeu Surgeram algumas Marcações de data Importante E os cristãos Quando eles De fato Começam a ter Influência E poder No mundo Eles então Estabelecem A forma de marcação Antes e depois De Cristo Só que na hora De fixar Esse marco Do nascimento De Cristo Houveram Alguns equívocos Que é o que ele vai Tratar aqui Veja só Antes de Dionísio O exíguo Que viveu em meados Do século XI Era costume Contar os anos Eclesiásticos Conforme a era De Diocreciano Chamada também De Era dos Mártires Mas Dionísio O exíguo Teve a feliz Ideia De interpretar De um modo Novo e célebre A expressão De Paulo Vindo a plenitude Dos tempos Galatas 4.4 Quando Jesus O centro da história Manifestou-se E De considerar O nascimento Do Salvador O divisor De águas Entre a cronologia Passada Presente E futura Contudo Devido a cálculos Defeituosos O ponto de partida Foi estimado Com erro Pois Dionísio Fixou o nascimento Do Messias No ano 754 De Roma Ou seja Com um atraso De 4 anos Atraso De 4 anos Então Cristo Nasceu 4 anos Pelo menos Antes do nascimento Fixado Conforme Dionísio Exíguos Pelo menos Sabemos Conforme nos Diz os evangelhos Que Jesus Nasceu Na época Do reinado De Heródius O grande E que o momentâneo Exílio Da Sagrada Família No Egito Terminou Após a morte Daquele monarca Mateus 2.19 Heródius Que havia subido Ao trono No ano 714 De Roma Morreu No início Do ano 750 Entre o final De março E o começo De abril Conforme disse José Isto equivale A dizer Que ele morreu No princípio Do ano Quarto Da era cristã Tomada no sentido Geral Esta data É inteiramente Segura Era pois Evidente Que Jesus Não havia nascido Nos primeiros Dias de abril Do ano 750 Da fundação De Roma Porém Três ou quatro Anos Antes dessa data Fica a opção Entre os anos 747 748 749 De Roma Que corresponde Aos anos 6, 5 E 4 Da era cristã Ser mais Exato Do que isto É quase impossível É difícil Precisar O dia Em que Jesus Nasceu Se o nascimento Provavelmente Ocorreu Durante a festa Dos tabernáculos Fim de março Início de abril Veja Fim de março Início de abril Em nosso calendário Em cumprimento A promessa De que Deus Tabernacularia Habitaria No seio De seu povo Além disso Havia pastores Em vigília No campo Que era comum Nessa festividade Comemorada No verão Logo O natal Em 25 de dezembro Inverno Em Israel Não está apoiado Em cálculos cronológicos E não tem valor histórico Algum Repito Não tem valor histórico Algum Tal data Só foi adotada No quarto século Pelos cristãos do oriente E do restante Do mundo Enquanto José e Maria Estavam prostrados Amorosamente Ao lado da manjedoura Ninguém suspeitava Que em Belém Acabara de acontecer O maior evento Que a história Da linhagem humana Registra Mas Deus não quis Que seu Cristo Permanecesse naquele momento Sem outras testemunhas E outros adoradores Além de sua mãe E de seu pai adotivo Os primeiros A quem ele revelou O acontecimento Pertenciam A nação teocrática Para quem antes de tudo O Messias havia nascido Conforme repetem Frequentemente Os escritores sagrados Mas não foram escolhidos Entre os grandes de Israel Entre os sacerdotes Ou os sábios E menos ainda Entre os orgulhosos fariseus Não eram mais Que humildes pastores Ainda que cheios de fé E pertencentes Aquela porção escolhida Do judaísmo Cujas ardentes anelos Pela vinda do Redentor Nós já mencionamos Desta maneira Os piedosos homens As piedosas homenagens Deles Estariam mais em harmonia Com a humildade Do menino Deus 1 Coríntios 1, 27, 29 Na Palestina Não é raro Que a temperatura Torne-se suave Nas noites De primavera Aconteceu No ano Do nascimento Do Salvador Durante aquela Bem-aventurada noite Aqueles A quem Deus Dispensara A honra De revelar O Messias Estavam guardando Em turnos Que se revezavam De quatro homens Seus rebanhos Contra os possíveis Ataques de lobos ladrões Conforme a antiga tradição Eles estavam A leste A uns dois quilômetros De Belém Onde apacentavam Suas ovelhas Em um fértil Planície Abundante Em excelentes pastos Inesperadamente Apareceu-lhes Um anjo E eles ficaram Envolvidos Na claridade maravilhosa Que normalmente Acompanha As aparições De seres celestiais Lucas chamou-os Chamou-a De glória Do Senhor E essa expressão É também usada Em várias passagens Do Antigo Testamento Aquela luz Deslumbrante E aquele Aquele aparecimento Repentino Do anjo Deixaram os pastores Cheios de espanto Mas a primeira palavra Do mensageiro celestial Foi para tranquilizá-los Não tem mais Disse-lhes com bondade Depois o anjo Lhes transmitiu Sua feliz mensagem Porque Eis aqui Vos trago novas De grande alegria Que será Para todo o povo Pois Na cidade da Vivos Nasceu hoje O Salvador Que é Cristo O Senhor Maravilha Então temos aqui A questão da menção Feita Ao nascimento Do Senhor Jesus Cristo Está certo Aqui pelo Autor Luiz Claude Filion E o fato De ter sido O nascimento Do Senhor Jesus Cristo Revelado no primeiro momento A um grupo Tão humilde Da sociedade Da época Que eram Esses pastores Então esses pastores Puderam então Presenciar Em primeira mão O que Não foi o caso Dos magos Que vieram Seguindo a estrela Eles não chegaram Toda cena de manjedor É uma mentira Toda cena de manjedora É incorreta Porque ela coloca Os reis magos Como se apresentando Ali Ao Cristo Nascituro Na manjedora Então toda cena Que colocar os reis magos Nessa situação Ela é incorreta Da mesma forma Como é incorreto O natal Celebrado em 25 de dezembro Então há Erros Na questão da data Que foi marcada Posteriormente Provavelmente motivada Por intenções pagãs Uma certa interferência Política Dentro da igreja Então infelizmente Houve isso E provocou Alguns danos Por exemplo esse E esta cena Que põe os magos Junto ali na manjedora Eles chegaram Posteriormente Quando Cristo Já estava Situado Numa casa Quando já estava De fato Residindo Numa casa Então depois Ele vai se deslocar Vai para o Egito E quando retornar Irá para a cidade De Nazaré Viverá Crescerá Lá em Nazaré Mas aqui Os primeiros A receberem Essa notícia São os pastores E é muito interessante De fato É muito importante Essa informação Que ele nos comunica Porque você vê Com quem Deus conta Então Deus O Senhor Jesus Cristo O nosso Senhor Ele não necessita De pessoas Que venham trazer Para junto de si Glórias mundanas Então se alguém É grande Em relação ao mundo Ele tem que estar Plenamente consciente De que maior do que ele É o nosso Senhor Jesus Cristo E que ele não precisa Dessas glórias mundanas Para que possa Ilustrar o seu nome Como alguns Às vezes querem fazer Quando um artista Se converte Aparentemente Se converte Quando um jogador De futebol Aparentemente Se converte Logo é colocado No centro Logo é colocado No palco Isso é um grave erro Quando o Senhor Jesus Cristo Nasceu Deus revelou O nascimento Do seu filho amado Do unigênito Do pai Aos pastores Que estavam ali Apacentando Puderam eles Receber a comunicação Angelical E presenciaram Então quando se deslocaram Para uma injetora O próprio filho de Deus O Deus encarnado O Logos divino Pré-encarnado Ali agora manifesto Como um ser humano Maravilhoso Deus seja glorificado Por estas manifestações Do seu ensinamento Eu quero Na verdade acrescentar Mais algo aqui Mais uma informação Que é certamente Muito importante Está certo Que é acerca Da genealogia A genealogia Veja só Ele vai nos trazer Essa informação Na página 160 E a gente fecha Aqui que o estudo Já ficou bastante amplo Depois a gente Dá sequência Com mais outros acréscimos Que a gente quer trazer Ok? Mas para fechar Este aqui A genealogia Cristo veio do pai João 16,28 Mas nasceu de uma mulher Galatas 4,4 Já os textos proféticos Expressam essa dualidade Essas duas origens O esperado Havia de descer do céu Assim como a chuva Desce do céu E havia de surgir da terra Da mesma forma Como um grão Nasce da terra Isaías 44,6,8 Ele é o maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Isaías 9,6,b Mas nasceria como um menino Um filho Que Deus nos deu Isaías 9,6 Seria como fruto da terra O renovo do Senhor Isaías 4,2 A primícia de Deus Os evangelhos percorreram E depois destacaram Alternadamente Um em outro aspecto Jesus é o Cristo O rei messiânico do mundo O Quírios O Senhor dos céus e da terra É o verdadeiro salvador de Israel E o Emmanuel Que arma a sua tenda No meio de seu povo Jesus mesmo disse Vós sois De baixo E eu sou de cima Vós sois deste mundo E eu não sou deste mundo João 8,23 Veja só Falando da humanidade de Cristo Paulo lembrou Que Jesus nasceu Da descendência de Davi Segundo a carne Romanos 1,3 E os evangelhos de Mateus e Lucas Iniciam com a genealogia humana Do mestre Maneira semítica De apresentar os hebreus Que tinham sua ascendência E sua fecundidade Como bênçãos do Senhor Deuteronômio 7,12 ao 13 A esterilidade pelo contrário Constituía a mais dura maldição E era considerada Unanimemente como um castigo De algum ignominioso pecado Levítico 20,20 Quando Israel Tantos anos estéreo Conseguiu finalmente Concebeu finalmente Ela Perdão Quando Isabel Tantos anos estéreo Concebeu finalmente Ela louvou o Senhor Por ele ter apagado Seu próprio Lucas 1,25 E os vizinhos foram Felicitá-la Lucas 1,58 O filho era a principal Alegria de seus pais Provérbios 23,24,25 Por isso uma mulher Ao presenciar As maravilhas de Jesus Louvou o ventre Que o concebeu E os peitos Que o amamentaram Lucas 2,25 Seu louvou Refletia a mentalidade De seu povo Para que entendêssemos Que Deus não necessita De nossa intervenção Jesus nasceu De uma virgem Mas para que nos convencêssemos De que ele quis necessitar De nós Nasceu de uma mulher Necessitando dos cuidados De sua mãe E apesar do precioso Sangue de Cristo Como de um cordeiro Imaculado E incontaminado 1 Pedro 1,19 Gerado pelo Espírito Santo Sem a participação Do homem Jesus foi contado Em uma família Onde figuram nomes Como Adão Como o de Adão De Pérez Boaz Salomão Pérez Filho de Judá Foi fruto Da relação dele Com Tamar Sua nora Veja a situação Uma situação De fato Bastante Constrangedora Uma situação De fato Bastante Constrangedora Então veja Ilustração Daquilo que pode Nos conscientizar Da nossa limitação Nos conscientizar Nosso defeito Nossas falhas Mas também Podem servir Como meio De nos atrair Para mais perto Do Senhor Porque mesmo Esses personagens Envolvidos Nessas falhas Envolvidos Nesses problemas Nesses dilemas Eles participam Da genealogia De Cristo Como a gente Vai colocar daqui a pouco Um exemplo em tela Tá certo E ele está Ilustrando aqui Filho de Judá Foi fruto Da relação Dele com Tamar Sua nora Boaz Era filho De Salmão Com Tamar Filho de Salmão Com Raabe Uma ex-prostituta E casou-se Com Ruth Uma moabita Convertida Ao Deus De Israel Salomão Foi filho De Davi Com Betseba A que foi Mulher De Urias Mateus Não teve Pudor algum Em dizer isto Porque em Cristo Seriam benditas Todas as famílias Da terra Então é nessas situações Mesmo que se manifesta É para essas pessoas Mesmo que ele veio Pessoas envolvidas Em situações Graves Situações Críticas Situações difíceis E todas podem ser Inclusas na maravilhosa Família de Deus Em Cristo É maravilhoso A genealogia já prega Para nós Algo maravilhoso Cerca de Cristo O filho do homem Veio buscar e salvar Todos que havia perdido Lucas 19, 10 Lucas em contrapartida Silenciou semelhantes detalhes Assim como omitiu Outros nomes De reconhecidos pecadores Trata-se pois De duas genealogias Mas na hora De buscar A consolação Das escrituras Preferimos Apoiar-nos Em uma explicação Maravilhosamente Fétil Como quase todas As que os antigos Comentaristas apresentam A genealogia De Mateus Que é descendente Traça a marcha De Deus Até o homem Para Jesus Levar sobre si Os pecados da humanidade Lucas pelo contrário Uma ascendente Indo desde Abraão Até os seus contemporâneos E mostrando todos os aspectos Críticos Defeituosos Dos seus relacionamentos Mostrando que Cristo Veio para o meio deles Veio para o que é Aqueles que necessitavam Como médico Para os doentes E a de Lucas Que traça esta rota A de Mateus Descendente A de Lucas Ascendente Indo até Deus E eliminando Esses mesmos problemas Mostrando que Cristo De fato Pagou por esses erros E nos conduz Só ele pode Nos conduzir Para a junta de Deus Tá certo E aí Já trouxe Essas contribuições E em tela Temos aí Nessa questão Da genealogia As duas Apresentadas aí E esse texto Que nos fala Acerca da importância Dessas informações Dessas genealogias A genealogia